Eu não quero mais trocar de escola! O quê? Mas eu me cansei trabalhando, minha filha, pra que tu pudesse estudar numa escola melhor! Mas eu não quero mais! Por quê? Porque não! Bri, eu não vou aceitar isso! Tu vai e deu! Não! Tu queria tanto estudar nessa escola, minha filha, e eu e teu pai suamos pra conseguir o suficiente pra tu conseguir estudar lá! Mas eu não quero mais! Mas me diz o motivo de tu não querer mais ir pra essa escola nova! Não quero mais falar sobre isso! Me deixa sozinha! Olha, se tu não quiser conversar sobre isso agora, tudo bem! Mas está decidido! Tu vai e deu! E eu não gosto de agir assim! Aqui em casa, a gente sempre conversa com tudo! Mas infelizmente, eu vou ter que usar minha autoridade de mãe agora! E tu vai e deu! Bri, minha filha, a gente precisa conversar! Me diz qual o motivo de tu não querer ir pra essa escola que tu queria tanto! E se eu não fizer novos amigos? Filha, então é isso! Olha, é normal tu ter essa dúvida se tu vai ter amigos lá na escola nova! Sim, na escola antiga eu já tenho todos os meus amigos e todas as minhas amigas já! Eu sei! Mas essa escola vai ser melhor pro teu futuro, minha filha! Afinal, tu tem grandes sonhos pra tua vida e essa escola pode te ajudar! Eu sei, mãe! Eu sempre quis estudar lá! Mas agora que eu consegui, eu tô com muito medo! Eu sei! É normal sentir um pouco de medo! Então o que eu faço? Vai com medo mesmo! E ó, teus amigos da tua antiga escola ainda podem ser teus amigos fora da escola! Isso é bom! Mas lá na escola nova tu pode ter novos amigos! Pode ter certeza disso! Tá bom, mãe! Vai dar tudo certo, né? Vai sim! Mas ó, é só no outro mês que tu vai pra escola nova! Tá bem? Tá bom! Tchau, tchau!